Venenosa é, é pior do que Coca-Cascabel, teu veneno é cruel. Olha que apresentadora nova hoje. A Bela... A Bela Fê chegou aqui. Tudo bem? Olá, eu te conheço. Oi, pessoal. Não, chega bem na câmera aqui, olha aqui. De onde você vai ver? Eu? Olha os dentes. Eu vim aqui entregar meu currículo, Laura, Ares. Quer o currículo? Deixa eu ver. É que eu tenho currículo. Deixa eu te falar, eu tenho mestrado, pós-graduado, tenho PHD. Em fofoca. Não, eu falo português. Ih, já vai lá dela hoje? Eu vou. Dela também? Eu arranjo espanhol, quero falar para as pessoas que eu sou preparada. O seu currículo está aprovado, mas sabe fofocar mesmo? Não sei. Eu sei tudo, sou preparada em Harvard, eu falo tudo. Olha a feia, né? Porque a Bela, olha aí, sapato, sapato combinando com a bolsa. É, tá combinando, Zé? Você quer um personal stylet? Tá, digamos assim. Tá, tá combinando. Eu preciso da vaga, eu sou preparada para isso. Senta ali, vamos ver se você é boa. Ela que vai aprovar. Aqui não tem Verônica, tem? Vamos esperar a cobra. Ah, a cobra! A cobra. Primeiro, boa tarde, Nini. Ai, boa tarde, gente, que susto. Ó, a Nini é quem vai aprovar você. Se a Nini falar que você tem condições de apresentar comigo aqui, aí está contratada. Eu estou com medo dela. Eu preciso dar uma boa tarde para o pessoal de casa. Boa tarde, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Bela. E eu estou aqui hoje para falar para vocês que eu sou um sucesso. Eu sou o programa mais visto da Record TV em todo o Brasil. É? Não está para a Bela, não. Não gostei, está feio. Você é Nini, ó? Totalmente. Nini de Nicole, Nini é Nini, gente. Nini, eu fiquei sabendo que você gosta... Arrasou! Eu fiquei sabendo que você gosta de playboy, Nini. Adoro. Não mexe com o Rodrigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Tem uma famosa aí. Vamos ver se você é bem formada mesmo, tá? Põe essa famosa na tela aí, Dudu. Nossa, não. Essa é a famosa de vocês aí, de Goiás. Essa é outra coisa. O Dudu está emocionado com você. Aí, agora sim. Essa famosa, ela se nega a se apresentar com uma outra famosa? Na cara, meu bem. Diretamente. Você sabe dessa história, Bela? Deixa eu te falar. Você está espirrando, engasando. Não, eu estou rindo. Eu estou rindo. Eu estou rindo. Olha só. Essa famosa, ela falou o seguinte. Quem não vai conversar com ela? Falou palavras horrorosas. É barraqueira de um tanto? É mesmo? Que quem que é barraqueira aqui no Brasil? A Anitta deixa barato, né? É. Tadinha, não chega aos pés dessa aí. E você, barraqueira? Ela não quer se apresentar com uma outra famosa. Não. Não, a Kingo... Ela podia até ser aqui de Goiás. Eu conheço umas amigas minhas aqui em Goiás que elas é barraqueira também. Mas não é aqui não, é de São Paulo. É de São Paulo? Atenção. Então, atenção. Daqui a pouco, eu te chamo como? Bela ou a fera? Ou a feia? Pode ser Bela. Bela? Daqui a pouco a Bela e a Nini vão te contar quem é essa famosa. Agora sim, chegou a hora de falar de uma goiana. É, goiana. E eu vou te contar. Tem babado, viu? Que eu vou te contar uma coisa. Fortíssimo. Então, começou ontem a festa de Barretos, né? E aí, o que que acontece? Ela montou uma casa, igual ela fez na época daquele festival sertanejo aqui em Goiás. E vai ficar todo esse período, vai receber os amigos. Só que um detalhe, chamou a intenção na internet violar. O quê? Ela simplesmente foi lá e tocou uma música de uma dupla. Israel e Rodolfo, você conhece? Que Rodolfo é o ex dela. Exatamente, o ex-marido. Vamos só, vamos ver a introdução desse vídeo e aí depois tem uma novidade. Vamos ver. Bom dia, meus amores. Bom dia. Já tô aqui no Barretão. Vou mostrar a casa pra vocês, vou mostrar tudo. Já já chega a primeira leva desse final de semana. Vocês vão ver todo mundo chegando. Tô muito feliz. Vocês não sabem porque a casa é linda, não. Vocês não tem noção. Vou mostrar tudo. Começar bem aqui de fora mesmo, ou pra fazer um tour pra vocês. Vocês acompanharem tudo que eu sei. Decoramos tudo a casa. Não tinha escóveis, essas coisas. Gente, como? Organizou tudo. Deixa eu mostrar pra nós. A minha mais chique é essa aí. Não tem agosto já. É que eu tô vendo que acabou, tá? Aí, ele gostou que nessa abertura do vídeo tinha uma música dele. Ele compartilhou. Vamos ver, vai ver. Olha lá, ele escreveu. Gostei da trilha sonora, Rafa. Bom dia, meus amores. Bom dia. Será que estão se reaproximando? Ela tá muito feliz. O povo na internet ontem quebrou meu WhatsApp. Travou. Mandou mensagem no Instagram. Travou. Travou. A música do ex. A gente esquece ex. Ex tá no passado. Esquece. A trilha sonora. Ela tem que ser maldosa, gente. Não, não, não. Eu não escuto nem cantor que eu não gosto. Mas você acha, Bela, você acha então que pode estar havendo uma reaproximação de Rafa, Calma e Rodolfo? Rodolfo tá querendo ela também, né? Porque não é possível, gente. Não é possível. Eu chifo esse canal. Eu chifo a volta. Ah, você tá um mântico. Tá aí, eu torço muito, viu? Rodolfo, Rafa, vamos torcer pra vocês se acertarem, tá bom? Agora vamos falar da Nicole Baus. Nicole Baus. Ô, Luares, ela esteve em Goiânia ontem, fez um desfile, mostrou lá. Que desfile. Desfilão. Ela disse que ama Goiânia, que ela gostou muito, sabe, de estar aqui em Goiás, que foi muito bom pra ela. E olha como é que ela tava linda na passarela. De jeans, de branco, de jeans, de camisetinha. E você sabe o que aconteceu? Ela mandou um beijo pra gente. Vamos ver? Mesmo? Vamos ver o beijo da Nicole Baus. Oi, Jaqueline, aqui é a Nicole. Tô aqui no maior evento de moda atacadista no Brasil. Falei deixar um beijo muito especial pra vocês. Ai, que tudo. Hora da Venenosa. Ah, que legal, né? Que tudo, ele é linda. Pois é. E aí foi muito bacana, né? Já várias lindas, divas. O Marcelo Bimbi lá, ele curte todas as minhas postagens, ele me segue, viu? E teve com a gente na bancada também já. Teve com a gente na bancada, né? Super simpático, né? Nicole, um beijo pra você também, tá bom? Beijo, diva. Aliás, o Jesus Luz vai estar em Goiânia também, viu? Outro lindo, gente. Oh! Os olhos são lindos. DJ lindo. E ex da Madonna. Só isso. Olha o currículo dele. Eu só sei que era ex da Madonna. Olha o currículo dele, gente. Eu quero até agradecer o convite, né? Vanessa, Vanessa, né? Que o Jesus vai desfilar pra uma marca, me convidou. Vanessa, bom desfile, infelizmente eu vou poder participar, mas dê um abraço a todo mundo lá. Tá? Jesus Luz vai estar arrasando hoje. Eu tô à disposição pra desfilar pra vocês, viu? Tá. Então, vou lá. Será que ela também vai desfilar ou não? Não, porque ela tá brava. Tá nervosa, irritada. Anitta, está brava com o quê? Ela perdeu uma mala. Hã? Perdeu a malinha dela de viagem. De novo? Porque ela já teve uma época que ela perdeu, não teve? Perdeu. Perdeu em julho. Aí ela deu um arraco, falou que ela era Anitta, famosa, poderosa, e disse que ia pôr no Instagram. Aí, em dez minutinhos apareceu a mala. Agora, ela perdeu a mala, chegou dos Estados Unidos aí numa turnê maravilhosa de trabalho, né? Depois teve a gravação com o Cardi B, com o pessoal do Black e Fias. Isso. Aí quando chegou aqui, cadê a mala? Nada. Aí ela disse o seguinte, mandou os fãs irem lá na página da companhia aérea e detonar, que ela quer a mala dela. E fica imaginando os Anitta Arloves atrás de mim, me criticando, querendo que eu entregue a mala. Eu morro. Melhor entregar a mala pra Anitta, gente. Entrega que é mió, gente. É mió. E cheio de looks. Agora, será que ela não acusou a Luana Piovani, não? Não, deixa eu te falar de Luana. Ela falou o seguinte, ó, que ela só vai continuar com o Pedro numa condição. Qual? Dele não ficar respondendo a Luana. O quê? Deixa a Luana falar sozinha. Deixa a Luana falar sozinha. A Luana não quer que o Pedro responda as postagens dela. Não. A Anitta pediu pro Pedro que só vai continuar com ele, namorando com ele, se ele não responder a Luana, porque ela não quer confusão com o nome dela, ela sabe que ela foi casada com ele, tem três filhos com ele, tem que respeitar. Ela não quer o Pedro entrando em confusão, porque agora ele é o Pedro da Anitta. Ah, tá aí. Vamos fazer o seguinte, depois dessa, vamos dar um pulinho lá em São Paulo, falar com o nosso amigo Tom Bueno, né? Que vai trazer agora os destaques do Domingo Show. Meu amigo Tom, boa tarde pra você. Lindo. Oi, Olóres, muito boa tarde a você, a Jaque, a todos ligados no Balanço Geral de Goiás. Um prazer estar falando com todos os goianos, né, no Balanço Geral. E eu quero fazer um convite especial pra todo mundo colocar o relógio pra despertar, domingo às 11 horas da manhã, pra ficar ligadinho no Domingo Show, que tá, ó, recheado de atrações, viu? E eu vou começar contando pra vocês um dos destaques. A gente vai contar a história de uma garotinha de seis anos, chamada Mel. Ela tem apenas seis anos, gente, e ela é apaixonada pela cantora Joelma, a rainha do Calipso. Tanto é que ela se veste como a Joelma, ela grava vídeos imitando a Joelma, e a mãe coloca tudo nas redes sociais. E esses vídeos chegaram até a cantora Joelma. Olha só como que ela vai estudar, gente, toda maquiada, porque ela diz que ela quer ser a Joelminha. A gente foi lá contar a história dela, e a Joelma ficou sabendo desses vídeos que ela grava, e preparou uma surpresa grande pra ela e pra mãe, que também é fã. Eu fui lá contar a história e convidei ela pra se tornar a mini Joelma. Ela aceitou, ela saiu lá da casa dela com a avó, que faz os figurinos, e a mãe ficou. Eu tava conversando com ela, enquanto isso, a Joelma chegou na casa dela, numa cidade que fica aqui na grande São Paulo e fez uma surpresa. Foi muito emocionante. Conheceu a casa da Joelminha. E só pra vocês terem uma ideia, a festa de aniversário de cinco anos da Mel teve como tema Joelma. Eu nunca tinha visto isso, não sei vocês, mas a festa inteira foi sobre Joelma. E na casa dela tem cartaz, tem tudo sobre a Joelma. A gente tá preparando uma surpresa, ela vai se transformar na mini Joelma e vai fazer uma apresentação no palco, ela vai conhecer então a Joelma. E se ela vencer esse desafio, ela vai realizar o sonho de ter um quarto. O quarto dos sonhos delas. Então, aliás, o quarto do sonho dela, né? Porque hoje ela dorme com a mãe no chão, num colchão. Então vocês não podem perder, esse é um dos destaques, viu, Oluares? Além disso, o Geraldo Luiz vai contar uma história de uma mulher guerreira, batalhadora, que chama Cacilda. Ela tem 40 anos e mora no interior aqui de São Paulo, na cidade de Ourinhos. Essa mulher aí, ó, Cacilda. Ela é conhecida como a rainha da sucata da vida real. Tem quatro filhos e trabalha pegando reciclagem. Através da reciclagem, ela consegue sustentar a família, os filhos. Só que essa mulher nunca foi a um salão de beleza, nunca fez a unha, nunca cortou o cabelo. E a gente fez um convite pra ela, pra ela vir pra São Paulo. E ela vai realizar o sonho aí, então, de ir num salão, receber todos os cuidados especiais. Aliás, ela vai passar por uma grande transformação e a gente vai mostrar o resultado dessa transformação ao vivo no palco do programa e ela terá várias surpresas. E eu convido todos vocês, todos os goieiros que moram no meu coração, pra assistirem o Domingo Show a partir das 11 horas da manhã. Eu conto com a audiência de todos vocês. Oluares, Jaque. Obrigado, Tom Bueno. Obrigado aí pelo convite. Claro, domingo, 11 horas da manhã, ao vivo. Tom Bueno, Geraldo Luiz e toda a galera do Domingo Show, você não pode perder. Agora, vamos voltar a falar da dona Anitta. Anitta, que tem um dedinho nervoso e afrontou de novo com os dedinhos. Sabe o que acontece? Essa semana ela causou muito tumulto na internet, porque ela falou assim, Olha, Anitta curtiu um comentário, Zena, que ela, Marília, até que era legalzinha, só que aí, com a gravidez, ela ficou muito chata, né? Até que esse comentário aí. Aí, Anitta curtiu o comentário. Gosta a Marília, mas tem uma achada muito chata. Desde o começo, desde um tempinho antes da gravidez. Tudo atinge ela, se aborrece com tudo, mais relax. Marília, o Brasil não te ama, por isso te enche o saco. Aí, Anitta curtiu. Isso foi uma confusão na internet. Peraí, a Anitta que comentou... Não, a Anitta curtiu o comentário. Ela curtiu o comentário. Curtiu, sim. E a curtida, pra quem não sabe, dá a entender que você concorda com esse pensamento. É que se você estivesse dizendo esse comentário, né? Aí, o que aconteceu, Luares? A Anitta ontem se pronunciou, falou assim o seguinte, Olha, se eu fiz isso, foi sem querer. Pode ser uma montagem, agora, eu já descurti qualquer coisa, procurei, não tenho nada disso. E se fiz sem querer, me desculpe, inclusive, tô conversando com ela aqui no WhatsApp, temos um grupo junto, só pra falar besteira. A Marília sabe que eu amo ela e que jamais falaria mal de alguém, porque eu sou contra esse tipo de coisa, né? Então, ela sabe, então, cuidado dos dedinhos aí. Você já curtiu uma coisa que não devia, correu lá e descurtiu, Luares? Já, várias vezes. Agora, acabei de fazer isso agora aqui, ó. Às vezes, nós já... Antigamente... Agora, eu descurti um negócio aqui, ó. Antigamente, a gente vigiava umas meninas aí, depois nós ia lá e curtia sem querer. Eita, descurtia, com medo de ela ver que a gente tava olhando. Ai, Marília. Gente, a mulher, quando ela tá grávida, os hormônios viram também. Mas eu gosto dela porque ela é autêntica. Marília é autêntica, a Anitta também é autêntica. Humilde. Não falam o que pensam, né? Tá aí, né? Vamos para a próxima notícia agora. Agora... Vai fazer o que esse ano de semana? Esse ano de semana, infelizmente, vou ficar aqui em Goiânia, não vou trabalhar aqui, mas vou... Tem um monte de compromisso aí fora de... Eu acho que eu trabalho amanhã. Eu acho. Eu tenho que descobrir. Vou fazer visita no asilo essa semana, que tem uns idosos me esperando. Que tome. Tem, infelizmente, a celebração de um ano, né? De a morte do meu pai adotivo, o querido Delino Catulho. Tem um monte de coisa, mas nós vamos estar... Mas quem não tem compromisso, você vai mostrar. Exatamente. Curte só as dicas que a gente tem para você nesse final de semana. Olha aí. Para quem curte teatro, hoje e amanhã, o Grupo 19 se apresenta aqui em Goiânia com o espetáculo Teorema 21. É no espaço do Museu de Arte de Goiânia que fica no Bosque dos Buritis. Às quatro da tarde e a entrada é gratuita. Já arranjei muito bem, tudo quanto convém. Para a praia levar. A dupla resenha de Renato anima a quarta edição do evento A Festa, promovido pela subsessão da OAB de Aparecida de Goiânia. É hoje, às nove da noite, no Salão de Festas da ACIEG, ali no residencial Solar Central Park. Quem também anima a noite desta sexta-feira é a banda Capital Inicial. Os músicos sobem ao palco da Casa Boxa a partir das dez da noite. Amanhã tem show das duplas, Chitãozinho e Chororó. Christian Ralf E Edson Hudson. Na Casa Boxa, a partir das oito da noite. No Del Praia rola à noite Célula Pé na Areia, com a banda RL Warship e DJ PV, a partir das sete da noite. No Mercado da 74 tem o projeto Sons de Mercado, com a cantora Lívia Belém e o melhor da MPB, às oito da noite. Você é assim, sonha pra mim Enquanto não te vejo Eu penso em você, Me dorme no céu Até que eu me perdi Domingo tem a segunda edição da Feijoada Sunset com a harmonia do samba Por que tá me olhando assim com essa marrinha? Respeite essa galera aqui na capelinha E chante de pilares Quem fecha a programação do fim de semana é youtuber Flex Power, que se apresenta no teatro Madre Esperança Garrido, às quatro da tarde. E aí, pessoal de Goiânia, aqui que fala o Flex Power, e eu tô aqui hoje pra convidar vocês pra Arena Flex Power, que vai rolar nesse domingo no teatro Madre Esperança Garrido, às 16 horas. O evento vai ser super irado, vai ter vários jogos, e eu tô louco pra te conhecer pessoalmente. Abraço! É, ó, então fique ligado na programação aí pra você curtir bastante. Não vamos ficar quietos não, vamos sair, vamos movimentar, a vida da gente é um sopro, vamos curtir bastante com responsabilidade, claro, né? Com certeza. O pessoal tá falando pra mim aqui, meus amigos, falando que você tá uma Bela do Paraguai. Lá de Assunção. Assunção. Vem cá, ô Bela, vem cá. Nós estamos em agosto. Você já sabe como é que vai ser o seu Réveillon? Sei não, mas eu queria dar uma volta ao mundo, encontrar com o Iomuz Leonardo. É? Ô, Nini, e você já sabe? Ai, quero colar com ela. Então, é o seguinte, você não precisa dar volta ao mundo de nada. Não. Sabe por quê? Atenção, coloca na sua agenda aí, ó. Se você é igual a Jac, que tá querendo encontrar o cantor Leonardo, e muito mais, preste atenção, vai rolar, e já tô adiantando pra você, Réveillon Volta ao Mundo 2020. Olha, cantor Leonardo, Bruno e Marrone, Eduardo Costa, 31 de dezembro, do Cabaré Muli Rouge, na T10, do Setor Bueno. Então, já pensou, como é que é? Tá sério? É sério isso aí, Zé? Olha, atenção. O quê? Leonardo, Bruno e Marrone, Eduardo Costa, tudo na boate Cabaré. Olha, os ingressos e informações, você já pode reservar os ingressos. Porque, meu amigo, não vai dar pra quem quer. Então, já antecipe logo. É só entrar nesse site, tá na tela aí, ó. www.reveillonvoltaomundo.com.br, né? Você já adquire o seu ingresso. Leonardo, Eduardo Costa, Bruno e Marrone, juntos? Meu Deus, vai ser daquele jeito, né? Que loucura, que tudo. Então, ó, já começa a programar seu Réveillon, vai ser daquele jeito. Claro que a gente vai estar lá, né? Curtindo a chegada de 2020, em alto estilo. Putz, grila. Ai, bateu. Essa Bela do Paraguai. Eu tô, ó, mas peraí, se eu tô com a Bela do Paraguai aqui, a Cristal tá pra onde? A gente tá produzindo a gente hoje. Tá? E a Cristal, a Cristal, a Cristal tá vivendo um sonho. Gente, eu chorei de ver. Gente, eu chorei também, eu chorei de ver o ar. Ela tinha um sonho de conhecer a Xuxa, ela quase morreu quando conheceu a Xuxa. Tinha um sonho de ser apresentadora de televisão, aí ela virou. Ela tá enrolando? Ela tá enrolando, curtindo as férias. E olha só, ela foi primeiro no Sea World, e aí ela curtiu bem, né? E ela foi lá e curtiu tudo. Aí, né, Aloares, ontem ela foi realizar o sonho de infância, que conheceu o castelo da Cinderela. E ela foi, Aloares, e ela tá curtindo, ela mais o maridão, de tênis, de chinelinha. Quando eu digo tênis, chinelinha, é porque tá livre, leve e solta, não tá preocupando com cabelo, maquiagem, tá vivendo um sonho infantil. Agora, se você quer sentir a mesma emoção que a gente sentiu, que a gente chegou a chorar, fica atento a esse vídeo agora. Ela chorou, conheceu o Mickey, a Minnie. Oh, meu Deus. É o sonho de infância dela, né? Eu fico emocionada. Também, gente. Ela merece. Não sei, né? Só pra Cristal, Zeca, Thaís Mazeto, a Minnie manda ela respirar. Só Thaís Mazeto, Acácio, Zeca, pode fazer essas viagens, né? Só pra rico, né? Só pra rico. Então nem se fala, né, Lolo? Não, não fala assim, o Ares, se organizar bem, todo mundo vai. Gente, é emoção mesmo agora, gente. Não, se economizar, organizar direitinho, um dia a gente vai. É só pra rico. Não, não. Mickey e Minnie pro Zeca é assim, ó, amiguinhos lá da casa dele, né? Olha a emoção que tá no ar agora. Não fala assim. É só rico, pode ir. Eu também, né, não? Eu vou lá pra minha roça, lá em Criciá. Vai porque quer. Tem um monte de gente lá na casa, lá, que não tem condições, mas que vai lutar e vai conseguir ir também. Não precisa ser rico. A Cristal realizou mais um sonho dela que era conhecer. E a gente fica feliz por ela, porque a gente conhece a história dela, já mostramos aqui várias vezes, né, que ela tinha um sonho de ser apresentadora, de viajar o mundo e ela tá realizando. Então eu fico muito feliz, fico emocionada. Ó, Cristal. Cristal, um beijo pra você, tá? Continue se divertindo aí. Um dia, um dia, eu vou conseguir chegar aí também, tá? Um abraço pra vocês. Você é mentiroso, Lóris? Não, mentira. É pecado, é sério. Deus cacita. Gente, se eu ganhasse o tanto que o povo acha que eu ganho, se eu fizesse aquilo o tanto que o povo acha que eu faço, você é a maior contratação da Record. Para, né? Hã? Se a Cristal, que trabalha com você, tá em Padizem, você é a maior contratação da Record, o maior contratação da Record. Verdade, verdade. Seu programa é de três horas. Seu programa é de três horas. Seu programa é de três horas. Seu programa é de três horas, Lóris. Não reclama, Lóris. Três horas. programa de três horas. Três horas, Lóris. Três horas de duração. Vamos fofocar aqui. Não. Só daqui a pouco a Receita Federal vem em cima de mim. Olha, mas para fofocar, aí estamos fofocando. Ah! Vamos falar dela. Ela já foi na Disney milhões de vezes também, né? Ô, Lóris, essa milionária com problema de pobre. Deixa eu ter para ver. Milionária com problema de pobre. Não é nem pobre, é problema de gente mortal, que nem a gente mesmo, né? É a questão do siso. Marina Roubarbo. Ai, eu tenho um bebê de picada de cobra. Eu sou uma menina pura. Sai de perto de mim. A Marina Roubarbo foi reclamar ontem de dor no siso. Olha lá que bonitinho. Pobre de pobre? Pobre de que é intendente. Meu Deus. Não. Esse trem dói horrores, meu Deus. Mas assim, eu sei o que é ser pobre, não sei o que é ser rico. Então, pobre, eu como pobre, tive dor de siso, tive que tirar quatro de uma vez. Então, o que que acontece? É engraçado ver essa menina. Mas Henrique também tira siso. É meio diferente pra gente ver desse outro ângulo, entendeu? Porque a gente acha que eles não têm dor. Nunca pensei isso dela. Nunca. Tá vendo, Nini? Tô passada. Tá vendo, Nini? A gente não acha que tem dor. Machuca na hora de mastigar. Fala pra mim, assim, que ela faz propaganda que é de espinha. Gente, a menina não sabe nem o que é espinha. Aí tá com dor de siso. Agora vai ter que tirar, né? Não sabe o que é uma fila de lotérica. Mas aí ela vai tirar o siso. Vai ter que tirar, né? Ela tá com 23, 24, 25, porque é nessa época que tem que tirar, né? Eu tirei com 20. É preciso tirar o siso. É preciso tirar o siso. Marina está tirando o siso. Por falar em dente, Olares. Ai, gente. O que foi? Eu acho tão... Sabe, assim... Ele também tirou o dente? Eu acho tão lindo os dentes do Lucas Lima. E aí teve gente pra caçar a conclusão. Marido da Sandy. É. Olha o que que acontece. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem pra ele. Olha só esses dentinhos, Olares. Tortinhos. Tão séculos. Olha as presas. Sandi ficou apaixonada nesse sorriso desde os 14 anos de idade. Então, o que que aconteceu? Uma pessoa ontem mandou um comentário super, assim, como se ela realmente trabalhasse na área, falando que ele é lindo, falando que ele tem um produto chamado... Tem um produto no mercado pra alinhar os dentes, que é invisível, que corrige mais rápido com o aparelho convencional e tal. Só aquelas mal amadas de internet, né? É, mas essa pessoa parece que tava querendo vender um produto pra ele. Ah, tá querendo vender um produto? É, pra ele consertar lá. Desculpa, não tenho nada com isso. É como se... É como trabalhamos com isso. Tem mesmo não. É a primeira coisa que vemos em todas as pessoas. Aí ele ficou tão indignado que o cara tem dinheiro, casa ou carricona. E muito. Aí ele foi pra internet, printou e falou, vocês acham que eu respondo? Sim ou não? Aí, né, por fim das contas, 80% disse que ele tinha que responder e 20% falou que não. Aí ele falou assim, olha, nem acabou ainda, mas sim pra mandar aquele lugar, caminha pra ganhar a lavada na enquete. Vamos mandar tentar aproveitar o momento pra algo construtivo. Então ele quer dizer o seguinte, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu não nasci bonito, eu sei que meus dentes são tortos, que meus cabelos que restaram tá ficando branco, tô ficando calvo e eu não tenho obrigação de querer ser bonito porque eu nunca fui. Então eu não vou arrumar meus dentes e cada um cuida da sua vida e tal. Ah, eu acho tão lindo esses dentinhos tortos dele. É um charme, gente. É um charme, né? Na verdade, é o seguinte, a moda é essas jaquetas, nem todo mundo gosta, nem todo mundo gosta. É um sorriso igual, né, Lulu? Como é que a gente fala no interior? Esse sorriso é meu, faz dele o que eu quiser. É meu? Igual. Igual. E aí, vamos dar uma olhada agora o que está programado pra noite de hoje na tela da Record TV. E quem trouxe, aí vai trazer pra gente, é o Michel Morista. Olha aí. Dormindo? Só que não, galera. Juntos e xalonau. Seguinte, já pega aí sua rede social, vai lá no Instagram da Record TV Goiás, segue e acompanha. Sabe por quê? Porque sexta-feira a gente está como? Estamos aqui ligadão no melhor pro fim de semana que só a Record TV Goiás traz pra você. E que ele venha cheio de notícias boas, porque a programação super top, a gente garante. Vamos conferir? Galera, seguinte, às sete e dez da noite eles chegam com tudo. Carlos Magno e Mônica Novaes trazem as principais notícias do dia com toda a credibilidade que só o Goiás Record tem. Seguinte, conferindo aqui pelo nosso grande Instagram Record TV Goiás, hoje você confere mais um capítulo inédito de Topíssima, sua novela favorita. E eu te conto um pouquinho do que vai rolar hoje. Galera, seguinte, vai ter climão, bafão no táxi de Antônio que transporta Sofia e Lima. E o Vitor que ontem foi atingido por um tiro, galera. Hoje vai entrar pra sala de cirurgia. Será que vai dar tudo certo? Galera, isso e muito mais você vai ver em Topíssima. Confira. Pra saber se você conversou com o Zeca pra eu ficar aqui com vocês. O quê? Topíssima. Seguinte, às 8h45, o quarto capítulo de O Rico e Lázaro. Sim, nessa sexta-feira, entre outros momentos de emoção e tensão, as tropas vitoriosas de Nabucodonosor deixam Jerusalém carregando centenas de cativos hebreus. Hoje, 8h45 da noite, quarto capítulo de O Rico e Lázaro. Galera, informação precisa e jornalismo verdade na sua noite é com o Jornal da Record. E é você sempre muito bem informado. Galerinha, gosta de cinema? Filme top, filmaço é aqui. Hoje tem filme inédito na super tela. Sim, Spotlight, Segredos Revelados. Uma trama tensa que conquistou inúmeros prêmios e foi recebida positivamente pela grande crítica. Não vai perder, né? Confere aí. As pessoas precisam saber o que realmente aconteceu. Spotlight, Segredos Revelados. Vencedor de dois Oscars nesta sexta, 10h30 da noite. Se cobrirmos esse caso, todo mundo vai saber. Na super tela. É isso aí, galera. É isso aí. Juntos e Xalonau vem com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Essa é a programação da Record TV Goiás. Agora vamos falar do rei Roberto Carlos? Roberto Carlos. Semana, a Jaqueline falou aqui assim, na Hora da Venenosa, que o Roberto Carlos estava querendo vender um iate e também um jatinho. O iate, ele vendeu e ele foi tão bonzinho porque valia 60 milhões de reais. Ele vendeu por quanto? Vendeu, ele deu um descontinho de 37 milhões de reais. Ele descontou. E ele vendeu por 23 milhões. Ele queria vender por 60 milhões, ele deu desconto ou ninguém quis pagar 60 milhões e ele entregou E você sabe por que ele queria vender? Porque ele já tinha um outro, mais antigo e chama Lady Laura porque esse terceiro era o que a mãe dele andava, a dona Lady Laura e a esposa também, aquela que faleceu, a Anícia que faleceu, ela também andava nesse Lady Laura 3. Então ele quer ficar com 3 e vender o 4. Então assim, ele não tinha, ele está fazendo muitos shows fora do Brasil, está sem agenda, sem tempo para poder andar nos dois, aí ele vendeu o 4. Isso, aí ele vendeu o 4 para ficar mais usando mais o 3. Um para a Guaia, um para o Rio dos Bones, só tem a canoazinha e ele tem 4. Aí ele vendeu o 4 e deu esse desconto por 37 milhões de reais, mas está valendo, tem tempo a dar. Vamos fazer o seguinte, atenção Bela, atenção Nini, você de casa também, eu tenho um convite para fazer para você, sabe qual é? Rodeio e Show com a dupla sertaneja Kleber e Cauã marcaram o começo aí da festa de peão de Campo Limpo de Goiás, ali pertinho de Anápolis, né? Uma multidão acompanhou o show da dupla Kleber e Cauã. Aliás, um abraço meninas, obrigado aí, viu? e também o primeiro dia do Rodeio, a tradicional festa do peão de Campo Limpo segue hoje com o Rodeio e shows de Jerry Smith, Brascar no sábado, né? E termina a festa conhecida como Barretinho de Goiás com o final do Rodeio e show do cantor Leonardo, pertinho de Anápolis, ela está pertinho da gente aqui, Campo Limpo, assim, não, vamos lá no Barretinho, Barretinho de Anápolis, é porque tem uma festa bem parecida, né? guardadas as devidas proporções com a festa de Barretos lá no interior de São Paulo. Então fica aí o convite para você, final de semana, a festa de Campo Limpo aí pertinho da cidade de Anápolis. Aliás, o Kleber e Cauã, um abraço para vocês. Beijo, meus amigos. O Max e o Lanta, eles tiveram aqui, que dia, Zé? Que semana passada, me parece, né? Sexta-feira de semana passada. Sexta-feira. Isso. Pois é, e o Kleber e Cauã compartilharam os vídeos, marcaram um abração para vocês aí. Muito obrigado, viu, meninas? Lolo e feia, quem é a famosa que não quer se apresentar ao lado de uma outra famosa, Bela? Ela não só não quis, como xingou muito, falou palavrão e disse o seguinte, olha, você para mim é nada, você não conta nada, você é ruim, você não sabe que tem postura, não serve como modelo, não serve como gostarinha, não serve como nada. Deixa eu lembrar vocês, amanhã, sabadão, tem o quadro Eu no Balanço. Então você que é cantor, cantora, setanejo, gospel, forró, pagode, samba, rap, qualquer estilo musical, você tem CD gravado, não tem CD gravado, faça um vídeo, mas tem que ser assim, Bela, com o celular deitado na horizontal, grava um vídeo num local bem, para o som ficar bacana, no local, manda para a gente, para esse WhatsApp, está na tela, 982-220016, se o seu vídeo for selecionado, você vem cantar, é, você vem cantar com a gente aqui, você vem cantar com a gente aqui. Aí se você vem e canta muito, você acha que você não vai ir aqui um dia no Balanço dos Bairros? Eu acho que vai, você vai mostrar que tem talento. Nós vamos abrir espaço para você, seja você com CD, sem CD, você vai, você vai ter o seu vídeo mostrado aqui, combinado? Combinado. Vamos falar agora de Paula, qual Paula? Paula Fernandes. A filha está, para aí, mas ela, já mudou o namorado? Não, esse aí ela já está namorado com ele tem uns meses, tem umas horas, umas horas. Tem uns meses. Quem que é esse aí? Ele é empresário, o Rony Cochonello. É o empresário e o namorado dela? Isso, ela conheceu ele numa fazenda, ele gosta de cavalos, e ela falou uma coisa, Luaris, que às vezes justifica muito dessa imagem que a gente tem dela. Ela disse que começou a trabalhar muito cedo, não brincou, não teve muitas coisas, coisas que hoje não dá mais para ela ter, porque já passou o tempo que ela mergulhou numa profunda depressão, que ela não tinha amigos, ela não brincou na infância, então assim, ela teve dificuldade de se relacionar com as pessoas, só que ela fez terapia, foi em psicólogos, tomando remédio adequadamente, e ela comprou a briga pública contra a depressão, dizendo ela que recebe várias mensagens das pessoas, perguntando sobre essa doença, dando relatos idênticos ou bem críticos, e que ela está aí com essa bandeira para ajudar pessoas, que ela passou por isso, por isso essa nova postura, problemas que ela tinha, ela resolveu, situações que ela vivia, ela não vive mais, então por isso que a gente fala, ela mudou, às vezes é o resultado, o tratamento, e a gente fica muito feliz, que a Paulinha está bem, está amando, e que está se tornando uma pessoa cada vez melhor. Agora aquela história, né? Amém! Vamos olhar, quem é a famosa que se recusa a se apresentar como a outra famosa? Gente, que bafão! que bafão esse, eu fiquei chocada quando eu vim. Pega pra capar, meu bem. Não, pega pra capar dos bravos. Ela é a rapper americana, a Zalia Banks. Ô, Loares, essa menina aí, ela encrespou com a Pabllo Vittar. Com quem? Em 2018, ela se ligou a abrir o show da Pabllo lá em Fortaleza. Quando foi, ontem, ela foi pra internet, falou que ela não sabe cantar, que ela está se achando demais. Ela falou que a Pabllo não sabe cantar. Que a Pabllo tem que se encontrar, que no Brasil é um país muito rico, mas que ela tem que se encontrar. A voz dela não é essa. E acabou. Falou que ela é sem talento, inclusive, não sei nem se pode falar essa palavra na televisão, vou falar só a metade. Falou que ela jamais vai abrir um show de uma vagabá. Tem. Mesmo? Na roste e na cara. Na cara. Chambou, meu bem. Só que essa rapper, ela é uma das mais polêmicas que eu já ouvi falar. Porque uma vez, ela brigou com a Rihanna por causa de política na internet. Vem pro Brasil, meu amor! brigou com a Rihanna na internet e divulgou o telefone da Rihanna na internet. Ela é barraqueira, do babado. Já andou xingando o Brasil há tempos atrás aí e agora ela encrespou de novo com a Pabllo. Ou seja, não chama atenção pela música e chama atenção pelas polêmicas. Também acho. Recalque. Gente, o Lóris, eu preciso avisar que daqui a pouco, olha gente, eu fiz uma transformação linda ontem, mas eu já me vesti aqui de bela pra lembrar como eu era. E ontem eu fiquei linda, maravilhosa, quebrei tudo naquele escritório, mas ninguém sabe que sou eu e eu vou aprontar muito ainda nessa novela. Vou catar agora. Tá terminando o balanço, você vai ficar com bela feia, né? Eu só vou falar com esse seu, Rodrigo, que me aguarde. Rodrigo. Depois dessa, vamos embora. Tchau, tchau pra você. Tchau, bela. Tchau, Nini. Beijo. Gostra do Goiás, bom fim de semana, fiquem todos com Deus. Beijo, Jardim Antônio. Ai, que toto. Vem!